Torcedor do Furacão, torcedor do Furacão, vou fazer um convite pra vocês, cara. Vamos fazer um exercício aqui antes de começar esse vídeo, mergulhar nesse vídeo. Vamos parar, pensar, refletir. Que tipo de jogador você quer no Atlético? E se você pudesse escolher um jogador? Obviamente um jogador dentro da realidade, não vamos falar de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Um jogador assim que você olha e fala. Cara, se o Atlético fizesse um esforcinho maior, poderia trazer esse jogador. E não adianta pensar, queria permanência do Nicol. Não é isso, jogador de fora. Comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber quem vocês pensaram. Quero que esse exercício seja sentido por mim também. Quero saber a opinião de vocês. Quero que vocês deixem o like também, se inscrevam no canal. A gente tá na batalha de chegar a 14 mil inscritos. Então conto com todo mundo. A gente tá numa corrida aí dos últimos 15 dias do ano. Quem sabe dá. Quem sabe não dá também, mas quem sabe dá. E por que eu tô fazendo esse exercício com vocês, cara? Porque quando a gente fala em sonho, a gente imagina um patamar elevado de jogador. A gente não imagina um jogador qualquer. Eu acho que o Atlético cada vez mais, o torcedor do Atlético cada vez mais, vai poder sonhar com esse tipo de jogador que em outros momentos, até recentemente, não poderiam vestir a camisa do clube. Sabe? Se a gente falasse em poucos anos atrás, não precisa ser há 10, 15 anos atrás não. Então, em 2015, por exemplo, que o Atlético contrataria um centroavante por 12 milhões, como foi o caso do Babi. Pagaria 8 milhões no meio campo, como foi o caso do Terange. 9 milhões na zaga, como foi o caso do Fasson. Alguns investimentos pro momento, outros investimentos mais pra frente, que a gente vai ter o retorno técnico e financeiro daqui a algumas temporadas, ou até mesmo na próxima temporada. Mas eram realidades um pouco distantes do que o torcedor do Atlético estava acostumado. O Atlético, ele dá um salto institucional muito grande nas últimas temporadas, conquistando títulos, elevando o patamar da sua marca, levando o valor da sua marca. Isso, naturalmente, seria visto dentro de campo com a montagem de times mais fortes. E eu acho que é só o início. Eu acho que mais pra frente a gente vai ver o Atlético conseguindo contratar jogadores com mais nome, conseguindo contratar jogadores com mais grife. Eu acho que a grife importa pro torcedor. Tem uma frase, eu não sei se é dele especificamente, mas o Marcos Mota, ele fala, Marcos Mota, que é um dos grandes advogados, defendeu o Atlético, no caso da Transferban. The players are the new players. Os players, os jogadores, são os novos players do mercado. Se em outros momentos a gente tinha o torcedor do time, cada vez mais a gente tem o torcedor do jogador, daquele cara que ele pode jogar no videogame, falando de torcedores mais novos, daquele cara que vai comprar camisa, sabe? Então, ter grandes personagens é importante na construção de um grande time. Não adianta você ter só bons operários. Você precisa ter aquele protagonista técnico, sabe? Que vai te dar uma resposta. E naturalmente, quando você tem esse protagonista técnico, naturalmente vai ser um protagonista midiático, vai ser um protagonista na questão do marketing, vai ser um protagonista na intenção de atrair novos torcedores. Então, existem vários critérios para a gente também colocar como sonho. Que jogador você quer no Atlético? E por que você quer esse jogador no Atlético? Se eu pudesse escolher um nome que eu gostaria de verdade no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Atlético, seria o Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto é foda. Acho que o Renato Augusto é um baita ritmista, dar ritmo ao jogo. Mas, cara, desde que surgiu esse nome do Marlos, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Um sentimento diferente bateu aqui no meu peito, que é o sentimento desse sonho, velho. De ver um jogador como o Marlos vestindo a camisa do Atlético. E como assim um jogador como o Marlos? Porque se você está pensando no Marlos, que atua no futebol brasileiro, jogando muito bem pelo São Paulo, jogando muito bem pelo curso, eu não estou falando desse jogador. Um jogador que tinha bom contra um, tinha boa batida, boa finalização, tinha bons atributos. Mas eu estou falando de um Marlos que passou por um processo. E os jogadores, quando passam por processos, eles tendem a crescer muito, a ter um novo patamar. Eu acho que o Atlético é um clube que sabe muito bem disso, porque estipula processos de muita eficiência, de muita qualidade para desenvolver os jogadores e buscar o retorno técnico e financeiro com esses jogadores. E o Marlos passou por um processo muito interessante, na minha visão, que é o processo do Shakhtar. O Shakhtar, que é um clube que é conhecido por levar os jogadores brasileiros, desde a época lá do Micheal Luchesco, e outros treinadores passaram lá e continuaram tocando com essa legião de brasileiros. A gente vê gerações de brasileiros se renovando, a primeira lá com o Jadson, o Fernandinho, o Elano, aí depois chegou a geração do William, Douglas Costa, o próprio Marlos, aí depois veio o Tyson também, uma época parecida com o Marlos, agora já tem o Tete, já tem o Dudu, já tem o Pedrinho, sabe? Então vai se renovando. E o Shakhtar é um time que dificilmente vai fazer uma campanha foda na Liga dos Campeões. Eu não estou preparado para ver um Shakhtar chegando numa semifinal de Liga dos Campeões, acho que nem o Shakhtar está preparado para isso. Em algum momento chegando ali numa semifinal de Europa League, em algum momento fazendo umas oitavas de final da Liga dos Campeões, está show, se estabelecendo cada vez mais como grande força do futebol ucraniano e desenvolvendo muitos jogadores. Porque quando ele vem no Brasil e busca o talento bruto, ele quer um contra um, ele quer uma capacidade de força física, de arranque com a bola, de boa proteção, de alguns atributos ali que o jogador brasileiro tem. A gente sabe que o jogador brasileiro é muito talentoso e o Marlos é um desses casos que é muito talentoso e sempre demonstrou esse talento como um dos seus principais atributos. Mas aí que entra a questão que eu valorizo, pelo menos eu valorizo, e entra na parte de sonho. O Marlos trabalhou com treinadores, trabalhou em cenários, jogou contra adversários, que pega esse talento bruto, soma a uma orientação tática muito forte. E eu acho que aí sim entra os grandes treinadores que o Marlos teve. A gente falar de um Paulo Fonseca, que inclusive é especulado no Flamengo, é um treinador de um alto nível. Inclusive tem um documentário muito legal que o Marlos participa aqui no YouTube da época do Paulo Fonseca no Shakhtar. Mas muito legal mesmo, indico. Mostra como o Paulo Fonseca, ele buscava potencializar o Marlos. O Marlos e o Tyson trabalhando numa entrelinha ali, sabe? Então ele tem uma bagagem tática vindo do Paulo Fonseca. Ele tem uma bagagem tática vindo desse último trabalho com o Roberto Dejerbi, que é um dos mais promissores treinadores que a gente tem no futebol mundial, sabe? Em breve a gente vai estar vendo o Dejerbi num grande clube europeu. Então é um cara que vai trazer ensinamentos, vai trazer uma base tática, vai trazer na mala dele vivências. E talvez nenhum outro jogador do futebol do Atlético tenha. Talvez não, certamente nenhum jogador tem. Talvez o que tenha uma bagagem parecida que atoram para o próprio Shakhtar, mas é vida. Mas as grandes referências do Atlético se tornaram referências no próprio Atlético. Aí a gente pensar em Thiago Heleno, Nicão e Santos. E é legal você se tornar referência no próprio clube, mas é legal você também trazer jogadores que estiveram em grandes cenários. Eu acho esse ponto muito relevante também. Não falando só em ponto de disputa, em grau de disputa, sabe? Mas o Marlos foi marcado pelos principais zagueiros do mundo. O Marlos enfrentou o Real Madrid, o Marlos enfrentou o Inter de Milão, o Marlos enfrentou o Manchester United. O Marlos sabe como superar um zagueiro de nível muito superior aos que a gente tem no futebol brasileiro. O Marlos sabe como se posicionar. O Marlos sabe como botar uma bola na frente, esconder uma intenção de um jogador. Sabe? Então, uma inteligência que só adquire dentro de campo jogando grandes jogos. E o Marlos é um desses caras que jogou grandes jogos, está acostumado com esse jogo pesado, esse jogo mais forte. Sabe? E, cara, a gente fala muito de um vestiário vencedor no Atlético, né? E o Marlos é um cara muito vencedor ao longo da sua carreira, principalmente nessa trajetória no Shakhtar. Então, é um cara que também vai bater no peito e vai falar afinal não se joga, irmão. Afinal se ganha. Sabe? Ah, a gente vai enfrentar um time melhor. Quantas vezes o Shakhtar já superou um time melhor? Se na temporada que vem a gente pegar novamente o Flamengo, se na temporada que vem a gente pegar novamente o Atlético do Niro. É um cara que vai poder olhar dentro do olho dos jovens, dentro do olho de um Jajá, de um Reinaldo, de um Jader, e falar até confiança, meu filho. Isso é uma referência também de receber essa bola, de partir para um contra um que é muito forte, de bater de fora da área, de buscar soluções ali numa enfiada de bola, num ataque nas costas do adversário. Porque o jogador do Shakhtar, eu acho que ele fica o mais completo possível. É interessante, legal até a gente fazer esse tipo de comparação. O Tyson, que saiu como jogador de velocidade, o Marlos, que saiu como jogador de velocidade, acabaram virando jogadores mais cerebrais, jogadores mais táticos, mas jogadores com poder de criatividade muito grande. Você tem o próprio Alan Patrick, que virou um jogador muito inteligente nessa passagem pelo futebol ucraniano. O William Douglas Rosta, eles se incorporaram no Shakhtar. O próprio Fernandinho, sabe? E o Marlos vem com essa bagagem muito forte. Se acabar acertando, a informação que eu tenho é que, óbvio, faltam reuniões. Óbvio, existe uma expectativa de outras propostas chegarem também. Vai que chega uma proposta muito boa e o Marlos acaba optando por acertar contra o clube. Mas é torcedor do Atlético, tem família atleticana, quer ficar perto da família. O Atlético está muito interessado e pode ser uma referência muito grande para o time de 2022, que vai perder referências importantes, como é o caso do Nicão, muito provável que deixe o clube. mas pode ganhar um jogador aço, 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 que é o Marlos. Um jogador que eu posso falar é o Marlinhos do Meus Sonhos. Vamos chamar ele assim, vamos dar um apelido. Marlinhos, estamos te esperando, Marlinhos. Pode vir, que a camisa rubro-negra está separada aqui para você. Pode escolher o número. 10, 11, 25, 34. O número que você quiser é seu. Marlos, valeu? Tamo, Juque! Marlos, Juque!